No canto do cisco Menino do rio Calor que provoca do fim Dragão tatuado no braço Eu vou assim Pra dega-dega de um quiral E venho assim Pra dega-dega de um quiral Eu vou assim Pra dega-dega de um quiral E venho assim Pra dega-dega de um quiral Aplausos Aplausos Aplausos